Olá, eu sou a Andréia do Consciencial.org, eu estou aqui no Le Jardin, que é o parque de lavanda aqui em Gramado. E eu estava pensando, assim, quanto que o universo nos abençoa com coisas boas, né? Eu estou aqui nesse parque lindo e maravilhoso, aproveitando essa energia aqui das lavandas e de outras plantas, de outros vegetais. E estou agradecendo também por estar aqui. Aí eu quero te perguntar uma coisa, você consegue sentir as bênçãos do universo? Então, se você não consegue, então preste mais atenção, vibre um pouco mais positivamente para você poder sentir essa vibração do universo, essas bênçãos do universo. O universo nos dá tudo o que a gente quer, mas o que você está pedindo? Pense nisso. Um abraço e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí